Vamos apenas diversificar e ver o que acontece, se o da Binance revela a estratégia da exchange para stablecoins Então basicamente a Binance, ela foi impedida de emitir a sua stablecoin, a BUSD pelo governo norte-americano, pela SEC especificamente Tudo bem que tá rolando o processo ainda, mas enquanto o processo acontece, já tá... muitas coisas já estão definidas, né? Podem ser revertidas? Podem, mas... enfim, a Binance já tá se preparando pra isso Então só pra você ter ideia, a Binance norte-americana, ela já não pode mais emitir novos BUSD, né? Que na verdade é a Paxos que emite pra ela Então ela tá buscando algumas alternativas Ela tá trabalhando com TUSD, USDT, USDC Só que assim, o problema é que cada uma dessas moedas são empresas que tão por trás, né? E a USDC piora ainda porque é uma stablecoin da exchange concorrente dela, a Coinbase Então, o Sizi tá falando, mano, a gente vai meter várias stablecoins aí Vamos ver um projeto, alguma coisa nesse sentido Pra tentar resolver essa situação Porque assim, eles... Você fala assim, não, mas o BUSD pode continuar circulando no resto do mundo Pode, só que os Estados Unidos é o maior e melhor mercado pra Binance atuar Então, se não pode atuar lá, eles já tem que buscar soluções mundiais pra resolver essa situação Então, de acordo com o Sizi, pelo que eu entendi, a tática é o seguinte Vamos começar a listar aí uma porrada de stablecoin Vamos fazer um projeto de infraestrutura algorítmica, né? Ou seja, as stablecoins algorítmicas que funcionam com base em criptomoedas E não necessariamente só com dólar E também, às vezes, pode ter uma mistura de índice Bom, a coisa não tá muito clara ainda Mas, de fato, a ideia do Sizi, nesse momento, pra esse instante É realizar aí a diversificação